Ah, olha só, uma capivara abandonada dentro dessa caixa e na chuva, coitadinha. Ah, eu vou adotar essa capivara e vou cuidar dela muito bem. É, só tem um problema, eu nunca cuidei de uma capivara antes. Como será que eu cuido desse serzinho aqui, hein? Bom, aparentemente ela precisa de comida, então deixa eu pegar aqui a comida. Hum, será que é aqui? E pronto, desse jeito, foi mais no chão do que no prato, mas tudo bem. Ah, ela comeu e tá bem feliz, ou na verdade ele, né, porque eu já dei o nome pra essa capivara. É o Spike, o Spike, o capivara feliz e contente, tá indo pra onde? Bom, eu não sei, mas eu fiquei com essa comida aqui na mão, então é melhor eu deixar aqui, pra depois eu encontrar, né, quando eu precisar. Agora eu vou correr atrás da capivara. Ô, seu capivara, peraí, a caixa eu deixei aqui. Peraí, outra capivara! Como assim? Depois que você tem uma capivara, as outras capivaras procuram o caminho da sua casa e você acaba tendo duas? Eu só espero que se esse daqui é o macho, é o Spike, isso não seja uma fêmea, porque se... Volte, ufa, ufa, não vai ter jeito de ter filhote, porque senão essa casa ia ficar infestada de... Capivaras! Outra capivara? Não, e você como chama? Charlie? Ô, peraí, peraí, ô Spike, fala uma coisa. Por acaso você disse qual era o caminho da minha casa? As capivaras estão invadindo! Ainda bem que aqui eu tenho bastante espaço, mas tudo bem. Ô, meu amigo, como se chama? Ah, o Charlie, Charlie. Charlie, por que que você tá de frente com isso daí? Pegue a pá, tá ok. Eu preciso de uma pá pra limpar o cocô da capivara. Mas onde é que tem uma pá? Você é uma pá? Ah, é a pá, tá aqui, ó. Ufa! Pronto, peguei a pá. Agora limpe, né, o gramado. Beleza, vou limpar aqui. Pronto, né? Já dei o destino correto, que é colocar dentro num saquinho e sei lá, será que eu joguei no lixo? Ih, mas já fez outro? Pera, né, que eu preciso jogar isso fora. Tá bom, e agora o que eu preciso fazer? Pegue o pente. Eu vou pentear a capivara. Tá bom, então tá... Pera que eu tenho que colocar a pazinha no lugar certinho. Porque senão, minha vida vai virar uma bagunça com esse tanto de capivara. Então eu guardo a... Quase joguei no meio do mato. Guardei a pazinha. Daí agora eu venho aqui e pego o pente. Daí eu vou escovar a capivara. Quem nunca, né? Eu. Pois é. Essa então é a capivara... Molly? Molly? Você é uma garota? Ah, não, não, não. Ela é uma fêmea e eu já tenho esses machos aqui. Eles vão ter filhote. A minha casa vai ser consumida pelas capivaras. E agora? Ligue o simulador. Isso é o simulador? Não, isso é o cortador de grama. O que seria o simulador? Ô, Volt, onde você tá? Você tá falando pra eu ligar o simulador, mas eu não sei onde você está. Ele tá pedindo pra que eu ligue o simulador. Isso é o simulador? Não, manequim. Será que o Volt tá aqui dentro? Volt? Você quer que eu liga o simulador, Volt? Ah, tá aqui, ó. Então tá, ó. Pronto. Não! Eu preciso primeiro largar a escova, senão eu não consigo utilizar o simulador. Ah, mas essa capivara já tá precisando aqui de cuidados. Então deixa eu aproveitar que eu ainda não larguei o pente. Pronto, agora já penteei a capivara e guardo o pente. Caiu, caiu ali, hein. Caiu, eu vi, eu vi. Pera, agora eu venho aqui e ligo o simulador. Pronto, simulador está ligado. Daí agora a capivara Charlie precisa de quê? Pegue o aspirador de pó e limpe a cama do animal de estimação. Ô, Charlie, como é que é? Como é que é aqui? É aqui, né? É aqui. Tá, beleza. Mas onde tá o aspirador de pó? Eu já achei a sua cama. Ali é o rádio. Ali é o quê? O ofurô da capivara! Nossa, a capivara tá tirando férias. Ali é o cortador de grama. Aonde ficou o aspirador de pó? A casa é minha, mas é que tá uma pequena bagunça. E aqui é o banheiro. Por que que tem um negócio de salão de cabeleireiro no banheiro e a lavanderia? Nossa, a minha casa é meio estranha, né? Pera aí, deixa eu ver se tem um aspirador. Aspirador de pó, tá aqui. Daí agora eu vou limpar a casa do Belezura aqui, né? Porque, nossa, não pode ter um pelinho. Se tiver um pelinho aqui, ó, eu fico nervoso. Pera aí, por que que eu não tô conseguindo tirar o pelinho seu? Tá entupindo, tá? Só pra avisar. Ufa, mas ainda bem que deu certo, né? Então agora eu guardo de novo o aspirador. Ficou no meio do caminho. Aí agora eu vou procurar quem que tá precisando do quê? Ah, o amiguinho que tá lá na lagoa. A Molly, a Molly. Pegue o brinquedo e dê o brinquedo para o animal. Deve ser esse pato aqui. É isso daqui que você quer? Ah, não. Você quer um quê? Um barco? Ah, tá aqui, ó. Ufa, ainda bem que não tava tão longe. Tá aqui o barquinho. Você podia pegar, né, capivara? Ô, capivara. Tá achando que é o quê? Tela entrega? É sedex? Vai, brinca aí na sua banheira, então. Pronto, capivara feliz brincando com o barquinho no lago. Tá, ok. Agora, o quê? O Spike quer assistir televisão. Pegue o disco, reproduza o filme. Ah, entendi. Quer ver um DVD. Então, pera aí. Primeiro tem que achar o Spike. Você, Spike, quer assistir TV? Você tá a um passo. É só você... Tá, eu acho que ele não sabe ligar, né? Então, primeiro tem que achar o DVD. Será que é esse daqui? Doce Princesa, é esse que você quer ver? Pode ser, Spike? Bom, se não for, agora vai ser, né? Porque foi o que eu encontrei aqui. Pronto, ele já está assistindo o DVD da Doce Princesa. Eu acabei de ligar, você já acabou. Você já vai pedir outra coisa. Ai, meu Deus. Ó, o Volt tá ali de novo. Ligue o simulador. Nossa, você tá aí no objetivo, hein? É o projeto verão, já? Você quer ficar uma capivara sarada? É isso? Quer correr na praia de sunga? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Massagem. Massagei o animal de estimação. O Charlie. Onde tá o Charlie? Quem é você? Você é o Spike, né? Olha, eu lembro o nome dos meus próprios filhos. Quer dizer, dos adotados capivarinhas que eu encontrei num dia de chuva. E que agora eles estão dominando o mundo. Peraí, onde estão? Onde estão? Onde estão? Hum, Charlie. Você... Eu tô com medo de abrir essa caixa. E tem outra capivara aqui dentro. É sério. Eu acho que é a caixa mágica de Pandora. Toda vez que você abre, você... Você é o Spike. Você precisa de água. Eu não sei onde está o Charlie. Só sei que ele precisa de uma massagem. Se ele não estiver deitado na minha cama, enchendo ela de pelo, eu não digo nada, viu? Bom, antes então de procurar o Charlie, que eu não faço a mínima ideia de onde ele esteja, eu vou abrir a caixa. Vou me arrepender? Eu acredito que sim. Mas vamos ver. 3, 2, 1 e... Falar sério, outra capivara! Meu Deus! O mundo está sendo tomado por capivaras doidas. Ainda bem que eu amo capivaras, né? E elas são tão fofinhas. Bom, vamos ver então o que essas capivarinhas precisam. Você quer assistir TV de novo? Ah, confundi. Você é a Molly, né? Você ainda não assistiu TV. Tá bom, então. Deixa eu colocar aqui da Doce Princesa. Eu tô fera já, ó. Coloquei o DVD. Boa diversão, Molly. Ah, pelo menos ela assistiu por mais tempo. Meio segundo a mais, né? Tá, tudo bem. Deixa eu ver agora o que eu preciso. Eu precisava massagear algum camaradinha. Mas eu não sei onde ele tá. É você? É você que precisa de uma massagem? Ah, não. Você é a nova capivara que acabou de chegar. Que eu não fazia a mínima ideia que você estava esperando dentro da caixa. Oi, capivara. Tudo bem? O que você precisa? É... Me deixou falando sozinho. Obrigado. Obrigado pelas boas-vindas. Eita, alguém fez o número dois aqui no meio do matinho. Ainda bem que faz sempre aqui no mesmo lugar, né? Calma que eu já sei o que fazer. Pega pá. Limpar o totô. Aê, missão cumprida. Deixa eu devolver a pazinha no lugar. Porque eu sei que eu vou precisar dela logo mais. Agora o que eu preciso... Deixa eu ver. Ah, alguém precisa ser escovado. Por que você tá correndo? Criatura. Você vai lá fazer o número dois também? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que você tá correndo? Ei, o que que tá acontecendo? Gente, eu não sei. Eu acho que ela tá brincando de correria. Eita, capivara doida. Tá ok. Deixa eu pegar aqui o pente. Vamos escovar a capivara. Opa. Escova, escova, escova. A capivara bonitinha. Beleza. Agora ela tá sambando em cima da mesa. Obrigado de nada. Bom, já vou deixar aqui o pente. E agora deixa eu ver. Ah, alguma capivara está com fome. Volte, estafaminta. Onde está você? 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 Beleza. Pega a comidinha. E agora coloca no pratinho. Eu não sei como essa tigela fica cheia. Porque cai mais comida pra fora do que pra dentro. Mas tudo bem. Beleza. Agora pegue se puder. Brincar de pega-pega. É isso que aquela querida tava fazendo? Você tá brincando de pega-pega? Peguei. Aham. Ah, quem é a capivarinha mais fofa? Quem é a capivarinha intrusa que acabou de chegar e eu não sei nem da onde? É você. É você sim. E agora o que eu tenho que fazer? Ah, eu não vou arremessar a capivara não. Coitada. Vou colocá-la aqui na caminha dela. Eita, mas tá uma bagunça. Tá bom. Vou colocar na minha cama. Pronto. Eita, arremessei a capivara. Quase aí eu vou pela janela. Misericórdia. E agora? É... Cama de animais de estimação. Pega o espirador de pó. Todo dia ele faz tudo sempre igual. E tira os pelos da capivara. Pronto. Agora guarda aqui. Ó, tá ficando pró já, hein? E agora? É... Relaxa na lagoa. Pega o brinquedo. Dei o brinquedo pra animais de estimação. Quem que tá... Ah, agora que é o Pato. Tivemos uma mudança. Agora quem é você? Quem é você aqui que tá brincando? É o Charlie. Que coisa mais fofa brincando no laguinho. Foi só falar. O bicho já tá saindo daqui. E vai me pedir outra coisa. Eu tenho certeza. Acompanhe, acompanhe. Daqui a pouco ele já me pede outra coisa. Agora o Spike quer correr na esteira. Porque ele não quer ficar atrás no projeto verão. Também já quer aqui eu ficar em forma. Ele não quer ficar uma capivara acima do peso. E agora deixa eu ver. Alguém precisa tomar banho. Primeira vez, hein? Olha, primeira vez. Aonde vocês tomam banho? Eita, como tá encardida. Pera, onde é a banheira? Ali é o rádio. Espera que não seja na lagoa, né? Pera aí. Ali é o aspirador de pó. Não, o cortador de grama. Será que o banho pode ser aqui? Aí agora aqui. Ah, é aqui o banho. Pronto. Uma capivara encardida. Agora shampoo do animal de estimação. Pera, deixa eu achar o shampoo. Aqui, shampoo. Aí taca aqui dentro. E agora lave a espuma. Ah, isso eu acho que é ali, né? Acho que é tipo enxaguar, né? Ah, tá. Eu tenho que devolver o shampoo aqui primeiro. Nossa, arremessei o treco. Agora liga a torneira. Uma capivara cheirosa não quer guerra com ninguém. Pronto, já tomou banho. Tá molhando a casa inteira, Molly. E agora? Essa poça aqui. Ah, ainda bem que seca. Ufa, ufa. Agora vou... Ah, tá aqui. Há três dias e meio pedindo massagem. Acabei de encontrar. Totalmente aleatório. Ufa. Depois de meio século, estou fazendo o que a capivara tinha pedido. Massagem. Era só isso? Nossa, que rápido. Era só isso. É um carinho. Depois amassa assim. Parece que tá fazendo um pão. Pronto, só isso? Ai, que beleza. Agora alguém tá com sede. Deixa eu ver. Leve uma garrafa de água para a capivara. É sério? Tem que levar uma garrafa de água? Sério mesmo? Por que ela não vai lá tomar água? Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. Garrafa d'água. Ai, tem outra caixa aqui. Não, não vou abrir, não. Não, vou fingir que eu não vi. Vou fingir que eu não tô vendo. Que vai sair mais uma capivara de lá de dentro. Não tô dando conta dessas aqui ainda. Se acalme. Se acalme. Oxe, por que não quer tomar água? Peguei a garrafa d'água. Será que agora eu tenho que encher aqui na torneira? Ah, é isso. Ó, enchi na torneira. Porque a garrafa estava vazia. Então não era uma garrafa d'água, era uma garrafa. Agora ela é uma garrafa d'água. A capivara tá hidratada agora. Ó, que beleza. E agora eu tenho que fazer o quê? Ai, tem que pentear de novo. Calma. Deixa eu deixar a garrafa aqui. Se não vou procurar, vai ter duas. A hora que eu voltar aqui, cês sabem, né? Então agora... Vamos pentear a capivara. Vamos pentear a capivara. Vamos pentear. Fazer um penteado muito lindo na capivara. Pronto. E agora eu deixo o pente aqui. E eu acho que eu vou lá abrir aquela caixa. Me desejem sorte. Eu só espero que não sejam gêmeos capivaras. Três, dois, um, abre a caixa. Ó, é a capivara preta. Que linda. É a Juliette. Oi, papai já ama, tá bom? Ó, que coisa mais fofa. Ai, que coisa mais linda. Bom, então esse foi o meu dia aqui. Começou o chuvoso com apenas uma bebê capivara abandonada. E acabou com 39.532 capivaras correndo pela minha casa fazendo uma bagunça. E eu virei pai de capivara. É sobre isso. E aí, gostaram da minha rotina sendo pai de capivara? Escreva aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais rotinas cuidando das capivaras, tá bom? Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E vir comigo numa nova aventura aqui no canal Peter Toys. E aí, gostaram da minha rotina. 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 E aí, gostaram da minha rotina.